Rafael, olá pessoal, super educado Rafael, olá. Cassiano, não entendi o porquê de você estar acrescentando outros ativos no portfólio ao invés de se concentrar em baixar o preço médio das ações que já estão na carteira. Qual a racional? Então, comentado aqui inúmeras vezes, às vezes eu falo aqui para vocês as coisas e parece que ele fala, mas ele não está fazendo. Não estou fazendo porque o momento não é o momento de fazer. Estou sem caixa, estou... Aliás, tem até outra que eu tenho que comentar ali. Vieram me perguntar outro dia, por que você não entrou em Odontoprévio quando estava mais barato ainda? Falei, porque eu não estava com caixa. Simples assim. A vida não roda do jeito que eu quero. Não estala o dedo e aparece caixa. Certo? Então, assim, eu faço o que eu posso com o que eu tenho. Certo? Nesse momento, a gente tem um mercado... A gente tem um momento de muita volatilidade. De modo que essa volatilidade, parte a gente consegue prever, uma parte a gente não consegue prever. Tendo ativos que valham a pena, que sejam positivos, quanto mais diversificado eu estou, menos concentrado em um tipo de risco ou outro, eu fico. Certo? Se eu estou concentrado em ativos, só para dar uma ideia, hiperbolizando, se eu estou concentrado primariamente em construção civil, juros ir para o lado errado me afeta violentamente, consumo, capacidade de consumo, massa salarial, ir para o lado errado me afeta agressivamente, de modo que eu fico muito refém de coisas que eu não tenho controle. Se eu começo a ter diversificação no portfólio, eu posso ser afetado negativamente por algumas coisas que eu não tenho como prever, inflação um pouco mais esticada em níveis altos, juros um pouco mais apertado, que vai afetar negativamente um pedaço do portfólio e o outro pedaço vai continuar florescendo. De modo que eu ganho justamente a capacidade de continuar operando, trocando posições, refazendo o preço médio em outras operações na hora que algumas delas estiverem, vamos chamar por uma falta, uma palavra melhor, florescendo. Caso de Minerva. Minerva está liberando caixa atrás, liberação de caixa com 176%, 200% de lucro. Agora já passou 200%, certo? Está em 16% e alguma coisa ali. Então, isso daí é permitido por quê? Porque Minerva é uma operação muito descasada de grande parte do resto do portfólio. Ótimo. Por quê? Porque me permite operar dessa forma. Se eu tivesse comprado mais concentrado em operações que nesse momento estão sofrendo e você não tem como prever como é que elas vão reagir, porque depende de uma cacetada de coisas que você tem alguma noção de probabilidade, mas não tem como prever, especialmente temporalidade, eu estaria travado, sem nenhuma condição de mexer em nada, aguardando para assistir o que ia acontecer. Certo? Graças à diversificação do portfólio em setores que têm uma correlação, mas que não é muito forte, caso, por exemplo, eventualmente fica mais forte, eventualmente não, exportação de carne bovina nesse momento está muito favorecida. Por quê? O problema da economia mais fraca aqui no Brasil ocasiona uma pressão sobre a rouba do boi, que faz com que eu, Minerva, compre muito mais barato e quando eu repasso lá para fora, não existe isso. Quando eu repasso lá para fora, é preço em dólar e a gente está com a carne uma carne muito, muito barata, muito, muito competitiva como exportador. Então, para ela, é o momento maravilhoso. Mas esse momento maravilhoso acontece porque aqui no Brasil a definição do preço da rouba é muito mais vinculada ao mercado interno. Então, eu pressiono a rouba, o meu produto que eu compro fica mais barato e quando eu jogo lá para fora, eu cobro preço internacional. Então, isso aí ajuda violentamente na margem, ajuda violentamente no lucro e por aí vai. Mas isso daí vem do quê? Vem de ter uma operação, um portfólio diversificado. Outras operações, Engie está indo super bem. No meio desse processo, Banco do Brasil derreteu e Banco do Brasil paga uma cacetada de dividendo tempo, tempo, tempo todo, injetando grana e fica ali aguardando e zero de problema. Não estou preocupado, é uma operação bem segura e por aí vai. A ideia de baixar preço médio das ações que estão na carteira foi feita com várias ações que faziam um baita de um sentido. Eu estou agora muito próximo das mínimas de Odontoprev. É um bom momento para abrir posição ali, que foi feito semana passada. Eu não estou próximo das mínimas de Boa Vista, mas ainda assim, se eu alocasse capital lá, iria reduzir o preço médio consideravelmente. Talvez não tão consideravelmente quanto se tiver mais embaixo ainda. Vai chegar mais embaixo? Não vai chegar mais embaixo? Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho uma ideia probabilística da coisa, eu sei que é uma baita de uma operação. A questão é que eu tenho o Odontoprev como posição interessante e bem positiva à empresa nos preços próximos do mínimo que já bateu. Então assim, é uma questão de custo de oportunidade. Eu prefiro pegar Boa Vista com 30%, 40% acima da mínima ou eu prefiro pegar o Odontoprev colada nos 5%, 7%, 12% da mínima que bateu. É questão de escolha. Eu não estou com pressa para sair correndo para Boa Vista. Eu sei como é que o mercado é, eu sei que o efeito que tem em cada pesquisa que sai que o Lula tem chance de ganhar, sendo justificável ou não, a galera desespera, apavora, o mercado derrete. Eu não estou com pressa. Tempos atrás, não lembro quem foi que me perguntou no Instagram, mas não sei o que e tal, você falou que ia baixar preço na Móbuli e não baixou ainda, porque não era um momento que eu achava que estava bom para baixar preço, não estava com pressa. Estava em 3% e alguma coisa a Móbuli. Eu fui pegar ela, tempos depois, algumas semanas depois, em 2,22. Podia ter feito naquela hora. Achei que tinha mais para cair. O povo desesperado, a galera apavorando e blá blá blá. E vou lá, 2,22. Bem mais baixo do que os 3 e pouco. É um movimento igual. A diferença é que eu não preciso pagar preços mais altos se eu acho que tem espaço para ceder. Boa Vista veio de uma recuperada forte. Burger King veio de uma recuperada forte. Não estou com pressa. Não estou com pressa. Tem outros ativos que chamam a atenção que estão com preço mais baixo. Outros ativos que podem adicionar no portfólio. Tanto com a característica de diversificar o portfólio, me mantendo menos exposto a operações específicas e setores específicos. A expansão agora, por exemplo, da BR Partners, não tem nada próximo daquilo no portfólio. Ou Doutor Prev, outra operação que não tem nada próximo daquilo no portfólio. Estou expandindo para setores que eu nem tocava ainda. Ou eu posso ficar, de fato, concentrando em algumas operações que daqui a pouco, por algum receio, comentário hoje, por exemplo, com relação ao Burger King, é que o Mubadala está ameaçando se desfazer de 5% das ações. Aquilo ali deve pressionar o preço para baixo. Por que eu vou comprar agora? Eu posso esperar daqui a pouco e graças à palhaçada do Mubadala pegar, está troco de banana a ação. Então, assim, levar em consideração esse tipo de coisa faz com que você tenha uma capacidade analítica do curso de oportunidade muito mais interessante. Certo? Então, basicamente, é isso. Por isso que eu estou fazendo. Mas, assim, isso é uma mágica, isso é uma certeza, isso é uma matemática. Não, isso é bom senso, capacidade e avaliação analítica e, eventualmente, em algum ponto ali tem uma escolha pessoal que você faz. Certo? Pode ser que Boa Vista nunca mais caia abaixo desse preço que está agora e eu simplesmente não consiga baixar mais ainda o preço médio. Acontece. Pode ser que Burger King não caia mais e o Mubadala fique empolgado, suba o preço e fique um oba-oba de subir a ação e eu nunca mais pego naquele preço. Não tem problema. Eventualmente, você tem que tomar a decisão com as informações que você tem. No momento de sexta-feira e hoje, eu vejo como mais interessante a diversificação do portfólio e a pegada de outras operações que estão próximas ali das mínimas, ao invés de tocar caixa em Burger King com 40, 50% acima da mínima, Boa Vista com 40, 50% acima da mínima e várias das que eu queria baixar preço médio do portfólio, Multilaser, Ocean Pack, eu quadrupliquei a operação, eu consegui. Então, assim, é uma questão de timing. Não estou com pressa. Está ok? Não estou com pressa.